Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos responder a dúvida de um colega internauta que é como fazer vincos e dobraduras aqui no SketchUp utilizando extensões ou plugins que o SketchUp fornece para a gente. Eu estou utilizando 2021, mas você pode fazer para a sua versão aí e deixar nos comentários o seu resultado também. Então nós vamos fazer dobradura ou vinco. Você tem uma geometria tridimensional qualquer e ela vai gerar aqui a planificação. 2D, ou seja, 3D para o 2D. Então nós temos que instalar um plugin que chama Unwrap. É esse plugin que ele está instalado nas extensões. Como que você vai instalar ele? Que é esse daqui. É o que nós vamos fazer agora. Primeiro passo e depois aplicar no objeto. Então para a gente baixar o vincador ou a dobradura aqui no SketchUp basicamente você vem nesse símbolo, extension, warehouse. Você vai precisar fazer o login. Caso você não tenha o cadastro, faça gratuitamente. E aí você vai procurar. Aqui nós temos a loja. Muitos aqui são gratuitos. A grande maioria. Essa extensão que nós vamos instalar é essa daqui. Unwrap. E você pode encontrar ela também acessando diretamente extension.sketchup.com Encontra ela aqui da mesma forma. Informa que é proibido se inscrever nesse canal. Instalar. Basicamente é essa daqui. Você clica sobre ela. Olha só o que ela faz. As vincos e as dobraduras. Fica muito mais fácil. E download. Ele baixou aqui. Perceba? Baixou aqui. E agora como que nós vamos instalar lá no SketchUp? Basicamente você vai vir. Normalmente ela foi na pasta download. Então agora nós vamos em janela ou window. Você pode vir em preference. Caso não tenha o gerenciador. Esse aqui é o SketchUp 2021. Se eu estiver com outra versão você vem. E procure aqui extensions. Extensões. No meu caso não tem. Pela versão. Venho aqui em janela. Gerenciador de extensões. E aqui instalar extensão. Vou na pasta download. Aqui já está o formato do arquivo. Clico. Abrir. Ele fala que já está ativo. Veja bem. Eu posso fechar aqui agora. Para saber se realmente ele está instalado. Eu dou triple clique. No objeto. E eu vejo ele aqui. Unwrap and Fet and Freeze. Muito bem. Feita a instalação então do plugin. Unwrap. Como que você utiliza ele? Primeiramente. Para utilizar em um objeto. Ele não pode estar em grupo ou em componente. Ele precisa estar solto. Como dessa forma aqui. Um desenho solto. E todas as faces tem que estar interligadas entre si. Tem que ter aí os seus vizinhos. Ótimo. E para utilizar a ferramenta. Eu vou fazer o que? Dou triple clique. Porque é um objeto tridimensional. E agora botão direito. Unwrap and Fire Faces. Clique sobre ele. Clique. Ok. Ele vem aqui para baixo. Você puxa. E aqui está o objeto. Já recortado. E planificado. Bidimensional. E esse polígono aqui. Como que ficaria? Botão direito. Unwrap. Olha só. Você tem ele também planificado aqui no SketchUp. Agora uma coisa interessante também. É o seguinte. Que toda vez que você fizer esse procedimento. Ele vai alterar a forma do desenho. Veja bem. Vou fazer novamente. Unwrap. E olha só a diferença. Como ficou entre um e outro. Você vai montar ele da mesma forma. Porém ele calculou de uma outra maneira. Numa próxima aula. Eu vou mostrar como que pega esses desenhos agora. E coloca numa prancha de corte. E para você mandar então para a máquina de corte. E aí dúvidas nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Deixo aqui o meu forte abraço. E até breve.